Tô vendo pela rede social que o caso azul não é bom de foto, ai, ai, ai É cada legendinha apaixonada vai me enganar e que eu gosto, ai, ai, ai Mas não tá com o cara que na hora H ele faz direito, deu pra perceber Se agora ele chegou no ponto G, e eu já fui 20 a Z Quem é que faz gostoso, põe álcool no seu fogo, que só tem lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, assume que cê nunca me esqueceu Quem é que faz gostoso, põe álcool no seu fogo, que só tem lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, assume que cê nunca me esqueceu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, assume que cê nunca me esqueceu Tô vendo pela rede social que o caso azul não é bom de foto, ai, ai, ai É cada legendinha apaixonada vai me enganar e que eu gosto, ai, ai, ai Mas não tá com o cara que na hora H Ele tá direito, deu pra perceber Se agora ele chegou no ponto G E eu já fui, vi de A, Z Quem é que faz gostoso? Põe álcool no seu fogo E só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assumo que cê nunca me esqueceu Quem é que faz gostoso? Põe álcool no seu fogo E só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assumo que cê nunca me esqueceu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assumo que cê nunca me esqueceu Assumo que cê nunca me esqueceu Assumo que cê nunca me esqueceu Põe álcool no seu cara de news Passos web